Olá crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos a Barraca da Limonada da IPJ Kids. Isso mesmo, eu sou a missionária Elaine e esse mês nós estamos aprendendo o que mesmo? Quem ama você? Isso, Deus me ama, Deus me ama e ama você, é isso mesmo, isso está escrito na Bíblia, na Palavra de Deus em Romanos 8, 38. Vamos fazer com os gestos? Romanos 8, 38 diz assim, olha só, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus, está escrito na Palavra de Deus em Romanos 8, 38, isso. E na Bíblia, na Palavra de Deus, na história de hoje, quem conta essa história é Jesus. E ele contou essa história de Lucas capítulo 15, versículo 8 a 10, para nos dizer que nós somos especiais para Deus. Sabe por quê? Porque essa história nos diz de uma mulher que tinha 10 moedas, sim, 10 moedas. Quantas moedas essa mulher tinha? 10 moedas. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cadê a outra moeda dessa mulher? O que será que aconteceu? Onde está essa moeda? Vamos contar? Vamos contar novamente? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Onde está a outra moeda dessa mulher? E essa mulher diz a Bíblia, Jesus falando que essa mulher foi procurar aonde que estava esta outra moeda. E ela procurou em todos os cantos, pegou uma passoura e foi procurar, procurar, procurar e foi procurando. Gente, ela acusou em todo lugar para procurar esta moeda. Ela estava triste, angustiada, estava procurando esta moeda. Ela era muito, muito especial, muito especial. E ela procurou em todos os cantos, procurou em todos os cantos, até que finalmente ela encontrou a moeda. Ela encontrou a moeda e ela ficou muito feliz porque encontrou a moeda que estava perdida. E ela saiu e falou com os amigos dela, encontrei a moeda que estava perdida. Venha celebrar, vamos fazer uma festa junto comigo. Porque eu encontrei a moeda que estava perdida. Olha só como ela estava feliz. Gente, ela estava feliz. E essa história está na Bíblia, na palavra de Deus. E Jesus queria muito que você e eu lembrasse dessa história, ouvisse essa história. Queria que nós aprendessemos com essa história. E lembrasse que, através dessa história, que eu e você somos especiais para Deus. Que alegria! Nós somos especiais para o nosso Deus. Todos nós somos especiais. E quem me ama? Deus me ama. Quem ama você? Deus te ama. Isso mesmo, criança. Deus te ama. Deus me ama. Deus ama cada um de nós. E nós somos especiais para Deus. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos e orar e agradecer ao nosso Deus. Porque todos nós somos especiais para Deus. Feche os seus olhos. Muito obrigada, Senhor, por essa história. Essa história da moeda perdida. Da mulher que perdeu a moeda e que ela encontrou. Que alegria dela. E da mesma forma, o Senhor nos acha, Pai, nós somos especiais para o Senhor. Obrigada, Deus, porque somos especiais e o Senhor nos ama. Obrigada por cada criança. Em nome de Cristo Jesus. Então, criança, neste mês, nós aprendemos que somos especiais para Deus. E que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Nada. Então, saiba disso. Quando você sentir medo, quando você sentir tristeza, saiba que Deus está com você. E que nada pode separar você de Deus. Nada. Porque a Bíblia diz isso. Que nada pode separar você de Deus. Absolutamente nada. Então, esteja sempre em oração. Lendo sempre a Bíblia, tá? Porque você pode falar com Deus. E sempre, Deus fala com você através da Bíblia. Tá bom? Se você não sabe ler, pede para o papai. Pede para o meu mãe. Tá ok? Então, ó. Um super beijo. Fica com Deus. E tchau, tchau. Tchau, tchau. E tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E aí